Fala pessoal ligados no meu canal muito bom dia seja muito bem-vindos peço para você que ainda não é inscrito se inscrever no canal ativar as notificações e deixar o like do vídeo que é muito importante neste vídeo vamos abordar três temas vamos falar um pouquinho sobre a renovação de que isso que ronda a sondagem que o Botafogo fez por Luan ex-Atlético Mineiro e também o caso do Ronald vamos começar pelo caso do Ronald o Ronald quer vir a tomar o Botafogo que já é um bom passe um belo passe e o Botafogo de São Paulo só aceita liberar o jogador por uma compensação financeira questão Botafogo está disposto a pagar 300 mil reais ou ceder jogadores ou coisas do tipo mas o Botafogo certamente ainda não descartou oficialmente a negociação com o Ronald que na minha opinião é serviria muito bem o elenco jogador de velocidade pelos lados de campo então a negociação com o Ronald ainda não está encerrada pelo menos quando nesse momento que eu estou gravando esse vídeo o Botafogo sondou o meio atacante Luan Luan que teve grande passagem aqui no Atlético Mineiro campeão da Libertadores e hoje está no Japão bom é muito complicada a situação é praticamente possível é essa negociação quem sabe seria por impresso eu acho que o jogador cade muito bem este time do Botafogo um jogador que me agrada muito seu futebol é mas como eu disse é complicado porque o time do Japão Botafogo que comprou o Luan investiu um dinheiro alto e dificilmente o time liberaria o jogador é então essa negociação é praticamente impossível resumindo então o Botafogo apenas fez a sondagem aí pelo Luan contrato de que isso manda vai até dezembro dia 31 de dezembro mas o Botafogo aí já busca começa uma renovação segundo o canal o canal do Almanac Botafogo essa entrevista que ele fez com um monte negro o Botafogo está negociando com ronda vai ter no final do ano agora as eleições pelo comando a presidência do Botafogo isso pode demorar um pouquinho o ronda que vem na expectativa de jogar as outras Olimpíadas que foram adiadas mas certamente o jogador que quer renovar com o Botafogo possivelmente vai renovar até dezembro até 31 de dezembro do ano que vem então que isso que ontem está bem caminhado a sua renovação jogador que vem crescendo aí no campeonato e na minha opinião principal jogador jogador hoje para o jogador do Botafogo e E aí